O treinamento de salvamento em altura do Corpo de Bombeiros e SAMU encerra nesta sexta-feira. Durante a semana, o trabalho dos socorristas foi em uma das torres da rede Selinalta de Comunicação, numa altura de aproximadamente 60 metros. O grupo é formado por cerca de 24 pessoas, entre bombeiros militares, profissionais do SAMU Sudoeste, além de quatro instrutores. Os bombeiros são de várias regiões do Estado. A ação de hoje na Praça Presidente Vargas é de conclusão. Nós estamos hoje no nosso quinto e último dia de curso de atualização em salvamento em altura. Temos 20 alunos, desses 20 alunos, dois são do SAMU e dois da Polícia Militar, trabalhando em conjunto com as outras forças que nos apoiam. Então, hoje aqui nós faremos uma tirolesa, que é uma transposição horizontal e vertical, baixando a altura e fazendo um deslocamento horizontal, saindo de um dos prédios aqui da Avenida Tupi, atravessando a praça e chegando na entrada da igreja. Tenente Batista conta em quais situações o rapel é utilizado. A tirolesa é utilizada quando eu não tenho a possibilidade de transportar a minha vítima por terra, via horizontal. Eu tenho que transportar ela via aérea, sendo essa o meu melhor caminho. Sua avaliação positiva do treinamento? Com certeza, é muito positivo, a equipe aqui trabalhou muito bem, está todo mundo de parabéns.